Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexei Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo de Monster Hunter World. Mais especificamente um vídeo de guia do festival de verão que acabou de chegar no game e que muitos hunters estavam esperando. Vocês já podem dar uma olhada geral aqui. Essa aqui é a área de encontro do game. Ela já está toda personalizada com a questão do festival de verão. E muitas quests voltaram, retornaram com o festival. Para quem perdeu alguma quest no decorrer do ano, essa é a sua oportunidade. Nesse vídeo a gente vai abranger tudo o que você precisa saber agora para curtir bem esse festival de verão. Pegar novas armaduras, novas skills e pegar equipamentos que você perdeu especiais no decorrer do ano. Além de também pegar uma arma exclusiva que é desse evento. Aqui a gente tem uma estátua nova também no centro da área de encontro. Se vocês perceberem os personagens, a moça do salão, a moça da arena, temos aqui também a moça das provisões. Todas elas estão usando roupa do verão, meio que biquíni e tudo mais. Então está tudo bem personalizado. A música mudou também. A moça do balcão também está vestida, diferente, está de biquíni. Então está tudo personalizado mesmo com cara de verão. E bem, muitas quests voltaram. A gente vai dar uma olhada rápida aqui. Vou fazer um guia rápido para vocês aí. De eventos, né? Vamos aqui. Inicialmente, que já está de cara aqui na verdade. Vamos olhar essa primeira aqui. O cerco do Kuvi Tarot voltou, né? Para quem não fez. É uma boa você fazer normalmente entrando em alguma sessão pública, né? Que tem ali 16 pessoas que você vai terminar esse cerco mais rápido. Normalmente com duas jogadas, eu acho que em uma sessão pública. Se tiver a galera fazendo, você termina mais rápido. Ele é um Elder Dragon aí que vai te dar armadura muito boa. E também ele vai te dar o farm de várias armas com raridade alta. Que muitas vezes tem atributos até melhor do que armas que você farma normalmente no jogo. Então vale muito a pena aproveitar aí o cerco do Kuvi Tarot enquanto ele está disponível novamente agora no festival de verão. E vamos aos eventos, né? Voltaram muitos eventos aí. Praticamente todos os eventos que aconteceram durante o ano estão de volta. E a gente vai passar um por um aqui para ajudar vocês aí a saber quais serão as recompensas especiais de cada evento aí. Para você se planejar sobre o que você vai caçar durante esse festival. Essa primeira missão, acordar com o canto do galo, ela não dá nenhuma recompensa especial. Essa quest, o sonho de todo caçador, ela está retornando nesse festival. E ela dá uma Great Sword especial, né? Aquela que sai fogo e tudo mais, Ignition, né? E ela é bem interessante. Ela é uma arma que foi feita por um fã da franquia e a Capcom disponibilizou aí. E é uma arma muito bonita, muito bacana, muito forte inclusive, né? Então faça essa missão, principalmente se você curte Great Sword. E é uma missão aí que dificilmente vai voltar rápido, né? Então é uma boa você fazer. Essa Caos da Meia-Noite é uma missão exclusiva desse evento que vai te dar aí uma lança especial, né? Você vai pegar ali alguns itens que vai te ajudar a confeccionar uma lança que é especial desse evento do Festival de Verão. Então essa quest aqui também você tem que fazer se você quer pegar a arma especial desse evento, né? Essa quest USJ, Tratamento de Estrela de Ouro, ela vai te dar uma Long Sword especial, né? Os recursos necessários pra você fazer. E vai te dar também a coroa pequena do Great Shagr e a coroa grande. Então é uma boa. E ela vai te dar aí o primeiro nível da arma, né? Provavelmente ainda durante o evento apareça a quest do segundo nível, né? Pra você pegar o segundo nível dessa arma ainda antes do fim do evento. Inicialmente eles disponibilizaram somente essa. Acredito que na próxima semana devem lançar o evento pra pegar o segundo nível. Essa quest Lições da Natureza, ela vai te dar aí recursos pra fazer um equipamento especial pro seu gato, né? Então se você quer personalizar o seu gato, faça essa missão. A missão da aprovação é a quest especial da Eloy, né? Do Horizon Zero Dawn, onde você vai conseguir a skin da Eloy e também o arco da Eloy. Faça ela também. A Rush de Sangue é pra quem não pegou aí o palico, o equipamento do Mega Man pro gato, né? Então pro seu palico aí, se você quiser equipar ele com aquela skin do Mega Man, você vai fazer essa Rush de Sangue. Código Vermelho aí é pra quem quiser pegar a skin do Dante e também a Charge Blade do Dante, né? Então fica aí a dica. É uma boa também. Essa eu quero fazer. Essa eu perdi. Essa Jogar Conversa Fora, você não ganha nada especial. Essa aqui também do Yaku, o que mesmo, você não ganha nada demais. Essa recebendo os glutões é pra você farmar aí alguns vales, né? E com esses vales, por exemplo, você pode usar ali na hora de fazer uma alimentação. De repente você pode pagar, por exemplo, pra ter mais sorte durante a alimentação e com isso vir até mais itens raros ao final de uma quest, né? Então é uma opção se você quiser farmar vales recebendo glutões, vai te dar isso. Essa quest Guerra Cruel na Cevagulha, ela é mais pra farmar esfera de armadura avançada, né? Então pra melhorar aí as suas armaduras, você vai precisar dessas esferas pra deixar sempre a sua armadura aí upada no máximo, né? Isso aqui, então, é uma boa quest pra isso. Essa aqui não ganha nada de especial, a missão Carne com Osso. Essa também do Kirinomito, você também não ganha nenhum item especial. Essa quest A Gangue do Veneno, você vai ganhar algumas comendações, que algumas armaduras, algumas armas e alguns amuletos bem específicos precisam dessas comendações aí pra dar upgrade. Então, fica ligado, aqui temos essa missão Observe Aurora, ela não tem nada de especial, só se você quiser realmente farmar aí as peças do Zora Magdaros pra fazer alguma build. Essa quest aqui dos Cassius 13 Chamos, né? Arranhando com os Chamos, você vai ganhar uma bandagem que tem resistência a fogo. Então ela é uma parte do capacete ali, né? Se você quiser, é interessante ter, pode servir pra alguma build que você está fazendo aí de resistência a fogo e tudo mais. Essa é um sucesso fugaz, você vai ganhar uma bandagem aí pra... com resistência a stun, né? Pode ser uma boa também, dependendo da build que você está fazendo. É uma boa farmar essa aqui também. Essa quest Amantes de Ovos Unidos, ela vai te dar aí uma parte de armadura que vai te dar a skill que aumenta a sua velocidade quando você está segurando um item. Então, pra alguma build bem específica pode ser que sirva pra você também. Essa missão tremendão, tremendão, ela vai te dar aí recursos pra fazer um capacete especial que parece uma serpente que aumenta a chance aí de você... Quando usa um item, os seus amigos que estão por perto também receber os bônus desse item, né? Quanto maior for o nível desse skill, maior a chance de seus amigos receberem os bônus aí de qualquer item que você usar. E bem, vamos lá pra próxima. Essa ameaça tripla é uma ótima quest se você quiser farmar adornos, né? Então, se você está querendo farmar aí algumas joias pra colocar nas suas armaduras, fazer builds, essa é uma ótima quest pra cair aí várias joias. Vamos pra essa próxima, a Rolê com o Uragã, ela é uma quest também pra você farmar esferas de armadura avançada, pra dar upgrade aí nas suas armaduras. Tanto ela como a Guerra Cruel na Selva Agulha tem mais ou menos aí o mesmo propósito. Sendo que essa é um pouco mais fácil, provavelmente essa Rolê com o Uragã drope mais esferas de armadura por ter um nível de dificuldade um pouco maior. As próximas quests, elas já são mais focadas aqui pra quem está querendo platinar o jogo, né? Farmar as coroas, né? Coroa mini e também as coroas grandes. Sendo que temos quatro troféus no jogo hoje que exigem essas coroas. Os primeiros dois troféus são dez monstros que você precisa pegar coroa mini e coroa grande. E depois quase todos os monstros que são cerca de 28 monstros, né? Essas quests aqui, todas elas, ó, o Blues do Verde Profundo, o Bolero da Selva Agulha, Valsa Coralina, Ópera Efluvial, Recesso de Rock'n'Roll. Todas elas são pra você farmar aí coroas. A chance de você pegar coroa de pelo menos um ou dois monstros é muito grande nessas quests. Essa quest aqui do Diablos, ela não tem nada de especial. É mais pra você farmar mesmo os chifres aí do Diablos ou então os itens mesmo, né? As peças do Diablos, mas não tem nenhum item assim especial. Essa quest aqui do Ark Tempered Valhazak é muito boa se você quiser pegar os equipamentos dele, né? São equipamentos muito bons, tanto a dele quanto do Ark Tempered Kirin, né? Essas duas quests já tem armamentos de nível muito alto, né? Que são os monstros aí mais fortes que a gente tem junto com o Cuvo Tarot. E se você quiser farmar Pedriarcos, né? Que vai dar aquele upgrade nas suas armas, aquele upgrade máximo. Uma quest boa pra dropar Pedriarco é essa aqui do Devil Joe Tempered. E também tem uma outra aqui, que é essa de matar aqui os três Elder Dragons juntos. Essa quest também tem uma alta taxa de cair aí Pedriarcos. Vamos pra... Essa aqui não tem nada de mais, é só se você quiser farmar mesmo a questão aí dos itens do Xenogiva, né? Essa quest é uma tarefa simples, ela vai aumentar aí o nível de pesquisa de monstros temperados. Então, se você quiser farmar nível de pesquisa de monstros temperados, inclusive tem também troféu referente a níveis de pesquisa, você pode vir nessa quest aqui que vai te ajudar nisso, a subir nível rápido de níveis de pesquisa aí. Tanto essa primeira, uma tarefa simples, quanto rastreando a encomenda. E se você tá querendo farmar ranking de caçador, né? Existe um troféu, inclusive, no ranking 100 você ganha um troféu. Se você tá querendo farmar rápido, essas três quests específicas aqui, Neve e Flores de Cereja, vai ser pra farmar o dobro de experiência. Nariz por Olho também. E essa quest usurpador, o nível de dificuldade dela, você vai ganhar o dobro de experiência e ao mesmo tempo ainda vai farmar bastante pedre e arco, né? Então, são quests de nível bem alto. E, de forma geral, esses são os eventos. Muita coisa bacana. Então, pra quem tá querendo platinar o jogo, é uma ótima hora de você explorar isso, pegar as coroas, pegar itens especiais que estão restritos a algumas dessas quests que eu comentei aqui. Os eventos estão bem legais. E tem alguns outros detalhes, pequenos, né? Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse evento, aqui no Guia do Jogo, Ver Tutoriais, Festival do Crepúsculo de Verão, tá aqui. Ele vai te dar algumas dicas também, né? Então, ele vai falar que durante o festival as instalações oferecem vendas diárias, vai ter também algumas missões de evento, né? Que são exclusivas. Você vai ter um bônus de login aí que você vai ganhar dois vales da sorte, bilhete do crepúsculo, que provavelmente vai servir pra trocar por alguma coisa especial. Eu ainda não sei dizer se aquela arma especial desse evento vai precisar também desse bilhete do crepúsculo. E as caçadas limitadas, né? A gente vai até ali rapidinho, antes de finalizar o vídeo, até falar sobre isso. Vamos lá pro pátio do comércio. As caçadas limitadas, elas vão se renovar de forma diária. Durante o festival do crepúsculo de verão. Isso é interessante porque normalmente essas quests, elas se renovam de forma semanal, né? Mas durante os festivais elas se renovam de forma diária. Então você tem a chance de ganhar aí itens especiais todos os dias, né? Pra você ir lá na Anciã e farmar as gemas que são necessárias normalmente pra fazer uma build específica. E a gente sabe que as gemas tem uma probabilidade bem menor de cair. Então é uma boa você aproveitar aí esse período do festival e fazer bastante essas quests limitadas que a gente encontra aqui. No centro de recursos, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gerenciar investigações. Na verdade, registrar caçadas. Quest limitada aqui, ó. Hoje, ela tá pedindo pra você concluir três missões nos Planaltos Coralinos. Caçar um huragã. Caçar mais ou menos aqui cinco monstros aguerridos, né? Então se você pegar tudo isso aqui, você vai ganhar ali a marca do Serperiano de ouro. Que normalmente você pode vir aqui na Anciã, na fundidora Anciã, né? E você pode fundir itens, né? Normalmente aqui, ó. Os itens mais raros, que são as gemas dos monstros, ela pede uma marca do Serperiano de ouro. Então, se todos os dias aí durante o Festival do Verão você concluir as quests limitadas, você vai tá ganhando a marca do Serperiano de ouro e vai conseguir farmar os itens mais raros do jogo aqui com a Anciã. Aproveite e farme bastante. Não esqueça de fazer essas quests limitadas aqui, que são importantes pra caramba. E além disso, os vendedores vão estar oferecendo coisas diferentes aí também, preços diferentes todos os dias. E pra finalizar, um pequeno detalhe aqui, se você quiser ir no seu quarto, né? E mudar aí a roupa da assistente. Você pode falar aqui com o zelador. A assistente normalmente é aquela moça que fica sentada na mesa lá, que te ajuda com as quests, né? Você vem aqui, ó, mudar a roupa da assistente. Normalmente essa é a roupa normal dela. E aqui tá a roupa dela do Festival de Verão, né? Toda bonita aí, com cara de Havaiana. Então fica bem legal. E é bem limitada somente a esse período mesmo. Depois que passar esse período, ela vai voltar a utilizar aí a roupa normal. Aqui o nosso porquinho também tá com uma roupa diferente durante o Festival de Verão. Ficou todo engraçadinho. Olha só. Então eu acho que é isso, galera. O principal que vocês precisam saber aí pra se planejar quais quests vocês vão fazer. O que vocês vão farmar durante o Festival de Verão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like aí. Que é importante pra caramba pra ajudar aqui no canal. Repasse esse vídeo pra outros Hunters aí também. Que estão se preparando pra jogar. Pros seus amigos que jogam Monster Hunter. Que esse vídeo vai ajudar. E é uma forma de você apoiar o canal também. Já que o conteúdo de Monster Hunter é bem de nicho aqui no Brasil. E eu conto com o apoio de vocês Hunters aí. Pra que a gente possa continuar produzindo conteúdo desse jogo aqui no canal. Beleza? No mais é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida. Deixem aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo a cada um de vocês também. Se tiver algum evento. Alguma quest especial que você gostaria de ver aqui no canal. Comente aí também que a gente pode gravar. Alguma sugestão de build. Que você gostaria de saber, né? E além disso. Não deixe de seguir o nosso canal na Twitch. Normalmente eu faço muitas lives de Monster Hunter lá no Twitch. Vou deixar o link aí pra vocês nos comentários. Pra vocês poderem se inscrever lá no canal da Twitch. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado aí. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!